Criada pelo governo federal para inibir roubos de aparelhos, a ferramenta Celular Seguro registrou mais de mil bloqueios desde dezembro aqui em Santa Catarina. Criado em dezembro do ano passado, o Celular Seguro permite que vítimas de furto, roubo ou até mesmo perda de smartphones possam emitir um alerta para bloquear linhas, dispositivos e aplicativos digitais. O objetivo é diminuir as chances de golpes ou clonagem de WhatsApp e inutilizar a revenda de aparelhos roubados. Quando o usuário da ferramenta emite um alerta, as contas dos bancos e os chips dos telefones são bloqueados. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, cerca de 2,1 milhões de brasileiros já utilizaram a plataforma no país, com pouco mais de 66 mil alertas de bloqueios realizados. Santa Catarina é o 13º estado no ranking de mais aparelhos bloqueados. Por aqui, foram realizados 1.345 alertas de bloqueios entre dezembro de 2023 e julho deste ano. O estado tem o menor número na região sul. Aparece atrás do Paraná, que está na sétima colocação, e do Rio Grande do Sul, na décima primeira. São Paulo lidera o ranking com quase 20 mil acionamentos, seguido pelo Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. O acesso ao celular seguro é feito com login do site gov.br. O usuário pode usar a ferramenta diretamente no navegador da internet ou por aplicativo, disponível para Android e iOS. Lembrando que os alertas só podem ser emitidos para ocorrências que aconteceram nos últimos 15 dias.